Boa noite a todos, amigos do União Oriental, aos amantes de Tokusakus, aos amantes de dramas, aos cosplays, aos cosmakers, aos artistas marciais, a todos aqueles que trabalham com a cultura oriental no geral. Vamos daqui a pouco começar mais uma live, gente, hoje estaremos com a Alessandra, que vai falar um pouco sobre o reiki, é uma terapia espiritual muito interessante, vamos estar conhecendo um pouco do trabalho da Alessandra, e infelizmente a Camila Bichara hoje, que é a nossa ajudante, ela não vai poder participar, porque acabou a luz, choveu muito lá em Macaé, na cidade dela, infelizmente ela não vai poder participar, mas voltando a luz, se ela conseguir, restabelecendo a energia lá, ela entra, ela pode entrar durante a live meio, né, sem problema nenhum. Né, hoje, infelizmente aconteceu uma triste notícia aí, né, o grande ator de doramas aí acabou sendo encontrado morto em casa, falecido, né, que é o Song Jair Rim, né, Song Jair Rim, que é um ator de doramas aí, fez o A Lua, Abraça o Sol, fez Eu Quero Ouvir Sua Canção, né, que recentemente ele fez o dorama chamado, né, do Escândalo, A Paixão, né, infelizmente foi encontrado morto em casa, faleceu hoje, ainda não se sabe a causa da morte, né, mas fica aí, nossos pêsames aí, né, a todos aí da comunidade da União Oriental, aos familiares, infelizmente, né, aconteceu, obrigado aí por estar, é, nos assistindo, né, que a gente está, um pouco, vamos começar a live aí, infelizmente, né, a Camila não estará presente hoje, tomara que ela consiga entrar aí no meio da live aí, né, a gente torce para que ela possa participar junto com a gente daqui a pouco aí. Aqui também choveu, também choveu muito, mas só acabou a luz durante o dia, né, agora a noite eu tenho que, estou correndo um risco de... e ficar sem luz, né, só uma chuvinha aqui, rápido, agora já acabou, já. É, pô, semana passada, também, na live, também, no... Na live, semana passada mesmo, a gente teve esse problema aí com a chuva, né, a Camila até entrou aqui no meu lugar, mas acabou que ocorreu tudo bem. É, Alessandro, já te mandei o convite aí, pode aceitar para a gente... Opa! Opa, deu boa, deu boa! Olá, Thiago, obrigado por estar na live aí. Dois Santos... Opa, estou acenando para todo mundo aqui. Estou esperando a Alessandra aí ajeitar. Opa, apareceu! Estava desaparecido aqui. É, parece que tem alguns seguidores novos aí que são tudo seguidores do seu, hein, Alessandro? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Está seguindo a nossa página aqui. Que bom, que bom! Eles me acompanham para onde eu vou. Ah, isso é bom! Obrigada pelo convite, boa noite! Bem, Alessandro, boa noite! Eu sou o Renan Castro, sou o dono da página aqui, Unioriental, né, a gente trabalha da seguinte forma, a gente divulga, né, o trabalho de todo mundo, né, seja da parte cultural ou da parte geek, né, da cultura asiática, né, os fãs aí de amibis, de séries, de toksados, artistas marciais, né, medicina oriental, né, e também os terapeutas aí que falam sobre o reiki, né, que é uma terapia japonesa aí que nós vamos conhecer um pouco hoje, né, queria que você se apresentasse primeiro para a gente aí, para a gente poder saber quem é você. Tá certo. Então, em primeiro lugar, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo aqui na nossa live. Obrigada pelo convite, fiquei muito grata pelo convite. É sempre um prazer poder falar do reiki, difundir o reiki, que é essa terapia complementar, essa filosofia de vida, para mim, tão maravilhosa. Então, você pediu para me apresentar, então, basicamente, meu nome é Alessandra Barreto, eu sou jornalista de formação, já trabalhei anos e anos e anos em televisão como apresentadora, como repórter, como, enfim. Mas eu sempre tive esse mundo paralelo das terapias, eu sempre trabalhei com regressão de memória, terapia de vidas passadas, com outros tipos de terapia, como numerologia, como mesa energética, com antiônica, com... E, assim, o mundo do reiki entrou para mim lá em meados do começo dos anos 2000, assim, quando eu despertei para essa filosofia de vida, para mim, uma filosofia de vida tão linda. Comecei lá a galgar, né, bem assim, devagarzinho, nível 1, nível 2, nível 3, foi cada vez mais me apaixonando, até me transformar em mestre em reiki, né, mestre em reiki, o zui tibetano. E hoje eu dou cursos de todos os níveis, reiki para adultos e para crianças, e dou cursos online, dou cursos presenciais aqui em Curitiba, onde eu moro, e é muito bom poder, sabe, difundir o reiki, espalhar o reiki pelo mundo todo. Explica para a gente, então, o que é o reiki, Alessandra? Reiki é uma filosofia de vida, é uma terapia complementar, que o nome, ele já tem, o significado dele já é a junção do nome em japonês. Então, rei, junção com ki, kai. Então, kai é energia vital universal, tá? Kai significa a nossa energia vital, a energia que dá vida. Só que rei, em japonês, é universal. Então, o reiki é energia vital universal. Então, nós trabalhamos não com a nossa energia, Renan, não é a minha energia que passa para as pessoas. É a energia cósmica, é a energia do universo. Então, quando uma pessoa é iniciada no reiki, a gente consegue canalizar a energia vital que está presente no universo, ela entra por esse chakra coronário, que fica na cabeça, no caso, na coroa, e sai pelas mãos, pelos olhos, pelo sopro, basicamente é pela imposição de mãos, que é o mais usado. Então, ela entra por aqui e sai por aqui. Então, basicamente, reiki, muita gente coloca reiki e tudo, mas o reiki é o nome certo, porque ki, em japonês, é energia vital, é energia que dá vida, né? É o chi dos chineses, tanto que nós temos o tai chi chuan, não é mesmo? A arte marcial do tai chi chuan. Então, nós temos o ki, que é dos japoneses, tem a luz, que é dos cristãos. Então, a gente canaliza essa energia, como se ela estivesse aqui no cosmos, no universo. O que a gente faz com reiki na iniciação? A gente consegue canalizar a energia, puxa a energia do universo, para poder aplicar essa energia em todos os seres vivos ou que não estão vivos. Então, por exemplo, eu posso aplicar reiki numa pessoa, eu posso aplicar essa energia vital numa planta, eu posso aplicar nos animais, né? Os cachorrinhos, gatinhos, cavalos, enfim, qualquer animal. Eu posso aplicar nos alimentos, posso aplicar num computador, numa mesa, porque o reiki, ele vai em tudo que é energia. E tudo na vida, tudo no universo é energia. Então, se é energia, recebe reiki. E se como tudo na vida, tudo no universo é energia, então tudo pode receber reiki. Bem interessante. Alessandra, e qual que é a origem do reiki? Você pode falar para a gente? Então, sim. O reiki, ele surgiu lá no Japão, tá? Lá em meados dos anos 1920, 1922, tinha um professor de teologia chamado Mikau Uzui. E Mikau Uzui, ele dava aula de teologia num mosteiro lá no Japão. E um aluno dele, Renan, um aluno dele nessas aulas de teologia, perguntou para ele como Jesus conseguia curar pelas mãos. A pergunta foi essa, em plena aula. E Mikau não soube responder. Porque ele não queria, sabe, se ater somente a uma resposta do tipo, ah, Jesus curava porque era filho de Deus. Tipo, básico, né? Não, ele queria entender o que tinha de significado nessa cura pelas mãos. Como é que Jesus curava pelas mãos? Porque se você ler a Bíblia, o Novo Testamento, você vai ver várias passagens onde diz, Jesus colocou, impôs as mãos em cima de não sei quem e ele andou. Jesus colocou as mãos em cima e ele ficou curado. Então, qual que era o segredo da imposição de mãos que Jesus usava? Ah, o que Mikau fez? Ah, eu não sei essa resposta. Vou ter que ir atrás. Aí pediu licença no mosteiro e foi viajar o mundo, atrás dessa resposta. E aí ele foi para Chicago, nos Estados Unidos, ficou lá anos na Universidade de Chicago, onde uma das principais universidades de teologia do mundo, oito anos, não descobriu, voltou. Aí ele ficou mais um tempo no Japão, depois ele pediu ajuda lá para o mestre dele, lá para o diretor, deu uma ideia para ele ir para a China, porque a China é mais antiga que o Japão ainda. Ele ficou nos mosteiros chineses, estudando sutras e presta atenção que cada lugar que ele ia, ele ia estudando os idiomas arcaicos, né? Porque esses pergaminhos, esses textos, não estavam no japonês moderno, nem no chinês moderno. Então, ele estudou o chinês antigo e não descobriu. Aí falaram para ele ir para a Índia, ele foi para a Índia, depois ele voltou para o Japão, então ele ficou buscando isso. Aí, quando ele chegou no Nepal, lá no Nepal, ele descobriu um mosteiro lá, uns pergaminhos, um pergaminho que datava de 2.500, lá depois de Cristo, antes de Cristo, que eles eram contemporâneos de Buda, para ter uma ideia. E nesse pergaminho tinha quatro desenhos, e nesses quatro desenhos estava escrito que era através daqueles desenhos que a gente conseguiria aplicar uma energia através das mãos e que aquele segredo, vamos dizer, que aquela lei, que aquela arte deveria ser devolvida ao mundo. Aí, o Mikau ficou feliz, porque depois de tanta busca, ele descobriu. Só que assim, ele descobriu mais ou menos, porque ele descobriu os desenhos, os símbolos do reiki. Mas tá, o que você faz com quatro desenhos se você não sabe o que fazer com eles, né? Tipo, tá, e agora? E agora? O que eu faço? Falo abracadabra? O que eu falo? Não sei o que falar. Aí, ele ficou desesperado. Tipo assim, ele já tinha chegado até um, mais do que ele tinha chegado até ali, mas faltava o final, né? Dessa grande história. Aí, ele voltou para o Japão, e lá no Japão, o diretor falou, só tem um lugar, Mikau, para onde você não foi ainda. Para dentro de você mesmo. Medite. E descubra como usar o reiki. Aí, ele ficou jejuando no Monte Kurama, no Japão, durante 21 dias, até descobrir. E aí, foi numa experiência chamada Satori, que ele descobriu, através de uma iluminação, que chama, como utilizar os quatro símbolos do reiki. E aí, ele voltou, e foi espalhar essa energia vital, universal, que ele deu o nome de reiki, que seria o reiki moderno, para nós, para todo mundo, e até chegar a nós aqui no Ocidente. Mas, o reiki, em si, moderno, foi Mikau. Mas, já há indícios, já há estudos, que até os homens primitivos das cavernas usavam a imposição de mãos para curar. Porque, Renan, se você for ver, isso é muito instintivo. Quando você cai, não é a primeira coisa que você faz, que bateu o joelho, você não vai lá dar uma esfregada, onde você machucou? É isso aí. Os animais, não é mesmo? Quando eles se machucam, eles não passam a lame, ou não passam a patinha, tudo, nos animais. Isso é instintivo. Só que a gente precisava redescobrir como canalizar essa energia, para poder curar de novo. E aí, Mikau descobriu, através dos quatro símbolos de reiki, e a gente, como mestre, passa isso nas iniciações de reiki que a gente faz pelo mundo todo. É, para você ver que, antes do Mikau fazer, já estavam os símbolos ali, né? Alguém deixou para ele, né? Estava lá. Só que se não fosse Mikau, estaria talvez até hoje, né? Perdido no mosteiro, todo empoeirado lá, num cantinho, não é? Imagina, no Nepal. Você imagina. Alguém deixou para ele encontrar, né? Alguém deixou para alguém encontrar mesmo, né? É verdade. E se não fosse alguém encontrar, a gente não teria essa arte, essa filosofia, essa técnica de cura tão maravilhosa, que muda, que transforma as nossas vidas. E quais são os benefícios do reiki, Alessandro? Que você pode falar para a gente. Ele é uma técnica energética de equilíbrio, tá? Ele é equilíbrio energético. Porque, assim, partindo do princípio, Renan, que toda doença, toda doença que a gente tem, física, emocional, mental, é um bloqueio de energia, tá? Para você entender. Então, assim, a nossa energia, ela vai girando em círculos. Através dos nossos chakras, ele vai circulando. Então, enquanto essa energia está circulando, beleza, eu estou bem, estou saudável, estou disposto, está tudo tranquilo. Porém, quando você começa a ficar cansado, quando você começa a ter algumas paradas, essa energia começa a ficar mais lenta. E quando ela fica bloqueada, quando ela para, em alguns pontos, vem a doença. Porque a doença é um bloqueio energético. Ah, é? É. Quando a doença é um bloqueio dessa energia. Imagina assim, uma energia circulando. Aí você vai ficando cansado, ela começa a ficar mais lenta. Aí você fica estressado, ela fica mais lenta. Aí tudo você vai pegando. Então, aí no teu perispírito, que fica aqui em cima, as doenças vão se alojando. Então, o que o reiki faz? Ele traz o equilíbrio energético. Ele vai limpando os canais para a energia voltar a circular e você restabelecer a saúde. Tanto a nível físico, mental, emocional e espiritual. É como se fosse um desentupidor, tá? De caninhos. Aquelas empresas de desentupimento. Aham, sei. Só que o reiki, ele vem desentupir a energia que está bloqueada. Entende? Então, isso é muito legal. Porque sabe quando você começa a acordar assim, meu Deus, que cansaço que eu estou hoje. Ai, está difícil de sair da cama. Você já está... Ali já é um indício de que a tua energia está dando uma parada. Já está bloqueando algum chakra. Então, você vai lá, recebe uma aplicação de reiki. O que ele vai fazer? Ele vai alinhar os nossos sete chakras. Nós temos muitos chakras, mas basicamente nós temos sete chakras e os chakras são os vórtices por onde entra a energia no nosso corpo, por onde a gente capta energia. Então, qual que é o objetivo do reiki? Trazer equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Então, você pode tanto trabalhar uma pura física, puras físicas, como diabetes, gastrite, úlcera, câncer, tá? Como bloqueios emocionais, como depressão, ansiedade, como bloqueios espirituais. Então, assim, ele vai trazer o reequilíbrio e a sua saúde em todos os níveis começa a melhorar. Então, a gente não chama de técnica de cura, mas a gente chama de técnica de equilíbrio energético. E o equilíbrio energético traz a cura. A Alessandra, a Jéssica está acompanhando a gente aqui e está perguntando aqui, essa energia, ela dura quanto tempo? Olha, quando a gente aplica o reiki e a gente coloca os símbolos, ela não termina assim, tipo, acabei a aplicação e já terminou. Não. Ela fica alguns dias correndo no seu corpo, ela fica circulando no seu corpo. Mas é como o celular. Vai chegar um tempinho que ele vai começar a dar uma... Porque a gente se estressa. Tem gente que fala assim, Alessandra, saí da aplicação, já me estressei no trânsito ali. Já desalinhou tudo de novo. Então, assim, na verdade, essa energia, ela fica uns dias circulando no corpo. Mas o ideal é você ir mantendo aquilo. De vez em quando, receber uma aplicação de reiki. É como se fosse um celular. De vez em quando, você tem que recarregar aquela energia, aquela bateria, tá? Mas não é assim. Eu acabei de aplicar o reiki e você já terminou. Não. Ela fica circulando. Aí, quando você começa a sentir, tipo, ah, já estou ficando meio cansado, meio sem criatividade, ou algum problema de saúde começa a ficar, sabe, você está estressado, está carregado energeticamente, é um bom sinal para você correr para uma terapia reiki. Nossa, muito interessante. Limpa, tem energias, assim, com inveja, mal-olhado, sabe, cargas espirituais, cargas energéticas, não só problemas de saúde física, como eu falei, resfriado, gripe, diabetes, doenças físicas, musculares, a parte física trabalha. Mas se a gente entender que 90% das doenças físicas são causadas pelo lado emocional, Renan, 90%. É, o lado emocional. Então, o que acontece? Ele vai... A terapia reiki é uma terapia causal, que a gente chama. Ele atua no plano causal. Ou seja, ele vai na causa do problema e não no sintoma. Então, se eu vou tratar uma pessoa com depressão, ele não vai tratar o sintoma da depressão. Ele vai ajudar no sintoma, mas ele vai descobrir a causa da depressão daquela pessoa. Por isso que a cura é definitiva. É, isso tem muito sentido, Alessandro, que às vezes, quando eu estou na academia, aí você fica com aquela coisa no cérebro. Ah, não vou pegar mais peso que eu não vou aguentar. Isso na sua cabeça. Mas você vai, você faz, você consegue. Sim, sim. Então, ele limpa bloqueios emocionais, por exemplo, bloqueios racionais. O que você falou agora, a gente chama de crença limitante. A crença limitante nada mais é do que aquelas crenças que a gente vai adquirindo durante toda uma vida. Tipo, sou pobre, mas sou feliz. É. Só preciso disso pra viver. Quem ri muito acaba chorando no dia seguinte. Sabe? Sabe essas crenças que a gente escuta desde pequenininho? É verdade. Fica na cabeça da gente. Então, o rei que ele limpa tudo, vai limpando, ele faz uma faxina na tua vida. Ele reequilibra a tua vida de um modo geral. Tá? O Rick é maravilhoso nesse ponto. Ele faz, e ele é chamado de energia inteligente. Então, você pode não saber o que você tem, mas o Rick vai direto no ponto do que você tem. Tá? Que legal. Alessandra, a Jéssica perguntou aqui de novo. Quantas aplicações pra manter um bom equilíbrio? Olha, Jéssica, na verdade, não existe um número padrão. Tem gente que faz uma sessão, já sai assim, renovada. Todo mundo, quando faz a primeira, já sai renovada. Mas, dependendo do caso que a gente vai trabalhar, precisa, às vezes, de cinco sessões, dez sessões, quinze sessões, porque depende do problema. Às vezes, a pessoa tem um problema crônico. Por exemplo, pressão alta, ou diabetes, ou ansiedade excessiva, ou depressão. Então, não é numa sessão, duas, que a gente vai conseguir trabalhar. Igual uma academia. Não é com uma aula só que a gente já vai sair, né? Maravilhosa. Não tem jeito. Tem que ficar ralando ali todo dia mesmo. Não tem jeito. Vai na força do amor ou vai na força do ódio, mas vai. E agora, com relação ao reiki, você pode fazer mais do que uma sessão, mas uma, você já sente uma diferença incrível. Agora, quantas sessões, eu falo para os meus alunos, tá, quantas você vai dizer para o seu paciente, para o seu cliente? Você não sabe. Geralmente, a pessoa faz cinco, dez. E tem pessoas que eu atendo, para você ter uma ideia, desde o ano 2000, por exemplo, que volta e meia, aperta alguma coisa na vida, Ah, eu estou correndo aí. Me encaixa num horário que eu estou desesperado. Aí vem aqui, tipo, pronto, socorro, sabe? Vem fazer. Só que para todas as pessoas que eu atendo, que me conhecem, sabem que a minha dica maior é não venha só receber o reiki. Se torne um reikiano. Porque o meu objetivo de vida sempre foi difundir o reiki. Adoro, amo difundir. Então, o que eu faço? Eu faço cursos de uma maneira bem simbólica, até em valores, tudo. Por quê? Porque o meu objetivo é, quanto mais reikianos no mundo, melhor. E se eu torno você reikiano, Renan, o que vai acontecer? Você vai aplicar na sua família, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus cachorros, nos seus gatos, nos seus amigos. Então, a gente multiplica isso. Enquanto se você vem receber reiki de mim, vai ficar em você a energia, entende? Então, muitas das pessoas que vieram receber reiki de mim, acabaram sendo meus alunos. Porque eu acho que eles viram o significado. Por exemplo, eu atendo uma pessoa que ela trabalha com cavalos. E é cavalos com crianças. Para atender crianças especiais. Em volta e meia, chamam uma reikiana lá para atender os cavalos. Porque o cavalo também fica carregado. Então, eu falei para ela, por que que ao invés de você chamar uma reikiana, você não faz o curso? Porque daí você mesmo vai tratar as crianças, as famílias das crianças e os cavalos. É uma das minhas próximas alunas agora. Entendeu? Por quê? Porque você multiplica isso. E é maravilhoso. Quanto mais reiki no mundo, mais o mundo vai ficando equilibrado. Nossa, muito interessante, né? Muita informação. Poxa, é muito bacana mesmo. O reiki, ele tem a teoria. Nos meus cursos, eu dou curso, né? Meus cursos são, assim, bastante até teóricos no começo, porque eu sou jornalista, né? E perfeccionista um pouco virviriana. Então, meus cursos são sempre, assim, bem didáticos. Porém, eu sempre digo que a teoria é importante, mas a prática é essencial. Entende? Sai praticando. Ah, mas eu tô com medo, ali, de praticar. Não tem reiki errado. Só vai e faz. Ô, Alessandro, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Nem sei se tem alguma coisa a ver. Mas aí, se não tivesse, ele fala assim, yoga e reiki tem diferença? Não tem nada a ver? Como? Qual que é a pergunta? Yoga? Yoga é uma terapia. É uma terapia e reiki é outra. As duas são orientais, tudo. As duas são praticadas, vêm do Oriente. E eu sempre falo que, geralmente, as terapias, tudo que se trata de espiritualidade é bem do Oriente, não é mesmo? Isso. Meditação, reiki, tai chi chuan. Todas essas terapias, quando a gente fala em oriental, a gente já lembra de espiritualidade. Eu sempre falo com meus alunos, gente, tudo que vem de espiritual vem do Oriente. Ninguém fala assim, a pessoa fala, vou meditar, vou fazer uma viagem de meditação. Vai para o Japão, vai para o Tibete, vai para o Egito, vai para, né? Vai para a Tailândia. Ninguém fala, vou meditar em Nova York, não é mesmo? É verdade. Nova York, a gente também gosta de ir, mas daí é só para outras coisas e tal. Mas não é para espiritualidade, entende? Então, o yoga, ele é uma terapia. Tanto que tem uns amigos meus que trabalham com yoga na Europa, desculpa, com reiki na Europa, que fazem yoga reiki. Já tem pessoas unindo o reiki com a yoga. Ah, interessante. Por isso que eu perguntei. Tem, sim. O reiki, ele pode ser, vamos dizer, unido com todas as terapias. Por exemplo, eu sou professora de florais de bato também. E os florais vêm na Inglaterra. Só que, por exemplo, o floral com reiki combina muito. Eu posso fazer um floral e aplicar reiki em cima, e você já recebe um reiki energizado com florais. Entende? Eu posso aplicar reiki em qualquer terapia. Com a cromoterapia, com a radiestesia, com qualquer outra terapia. E o yoga combina muito, porque você, o yoga, ele entra no estado de meditação, o yoga entra no estado de relaxamento, que o reiki super traz também. Então, dá pra unir as duas coisas, e o ganho é muito grande. O ganho é muito benéfico. Então, eu imaginei que teria alguma ligação mesmo, por isso que eu perguntei. Um é da Índia, pertinho ali, vizinho, tudo ali, tibetano. E o reiki, ele é seguro? Totalmente seguro, tá? O reiki, primeira coisa é que a gente não passa a nossa energia pra outra pessoa. O reiki é uma energia cósmica universal, como eu expliquei, né? Quer dizer, a gente pega a energia do universo. Então, não tem perigo de eu passar a minha energia pra alguém, e nem de eu receber a energia de alguém pra mim. Então, o reiki não tem yin e yang, como a gente chama, feminino e masculino. Ele só vai. Sabe? Então, por exemplo, Ah, eu não vou receber reiki da pessoa, porque ela usa drogas, e as drogas dela podem passar pra mim. Não. Não é a energia da pessoa que vai passar pra mim. Ela é como se fosse um encanador. Ela é como se ela fosse um só instrumento. Que ela vai receber o reiki do universo e vai passar. Ela é tipo um catalisador, né, Edu? Um catalisador, isso. Tanto que o símbolo do reiki é o bambu. Porque o bambu, se você for ver o bambu, ele é oco. Então, ele recebe energia de cima, do céu, como a gente fala, e passa pra terra. O bambu, ele é oco e alto. Então, o símbolo do reikiano é o bambu. Porque a gente verga, mas não quebra. Igual o bambu. Tá? Então, na verdade, o reiki é seguro. O reiki pode ser aplicado em crianças. E, por crianças, eu tenho um curso de reiki, que é uma fofura. Que é um curso de reiki pra crianças. Eu tenho reikianinhos meus com sete anos de idade. Só que é um curso muito lúdico, né? Um curso que eu dou brinquedo, que eu dou catavento. Que é toda apostila, é toda como se fosse um desenho. O Mikau é todo como se fosse um gibizinho de desenho infantil. Ah, sei. Sabe? Pra chamar a atenção da criança. Pra chamar, pra prender. É uma tarde. Eu coloquei do desenho do Kung Fu Panda. Porque o Kung Fu Panda, no Kung Fu Panda 3, ele vai atrás do Chi, né? Que é a energia vital. Então, eu falo, olha, o Kung Fu Panda tá indo atrás daquilo que a gente trabalha. Energia vital. Então, ah, se o Kung Fu Panda vai, eu também quero, sabe? Olha, é muito fofo. A criança capta, assim, automática. É muito fofinho. Mas, Silvia, como surgiu, né, esse seu interesse, essa sua paixão pelo rei, que foi através de alguém, foi através de curiosidade? Conta pra gente como é que foi. Porque, assim, eu tô há anos, anos, né? Tô até vendo que tem colegas minhas jornalistas aqui entrando agora. Então, assim, eu tô nessa vida, como eu falei, eu comecei o jornalismo, mas eu já trabalhava, eles chamam de bruxinha lá no grupo, se tem uma ideia. Porque eu já tinha sempre esse lado, bruxa, a vida inteira. Então, o que que acontece? O reiki, pra mim, veio depois da regressão, veio depois da terapia de vidas passadas. Mas, quando eu descobri que tinha uma técnica que podia trazer equilíbrio, que podia trazer trabalhar cura, nesse sentido de reequilíbrio energético, e que poderia me proteger das energias, energias, eu fui descobrir o que era. E aí, eu fui atrás. E quando eu fiz a minha primeira iniciação de reiki, foi com uma senhora chamada Claudete França, que foi a primeira reikiana mulher da América Latina, e a primeira que trouxe o reiki pro Brasil. Então, pra você ter uma ideia do reiki tradicional que eu aprendi. Ela aprendeu lá nos Estados Unidos, com a pessoa que aprendeu lá, com a neta do Mikau, que, sabe, da Hawaii Otakata, que, tipo assim, ela veio de lá, linhagem. E nós do reiki pertencemos a uma linhagem. Porque, assim, eu trabalho com o reiki Uzui tibetano, que é do Mikau Uzui, mas ele tem uma linhagem no Tibete, porque eu falei, né, que ele foi pra lá no Nepal e descobriu. Agora, depois dessa, nós temos mais de 100 linhas de reiki. Só que, a maioria, o pré-requisito é ser reikiano Uzui tibetano, entende? É como se fosse assim, os outros fossem pós-graduações, a maioria. Mas o nosso é o primário. O início de tudo. O início de tudo, é. Não é primário, mas, né, ensino fundamental. Deixa eu me atualizar aqui. Ou seja, me entreguei a minha idade agora. Entreguei agora, entreguei. Então, assim, é muito assim. Agora, existem várias linhagens de reiki. Tem reiki Karuna, reiki Kahuna, reiki lá do Havaí, reiki do Egito. Porque o mundo é muito grande, o planeta é muito grande. Mas, assim, todos vêm de uma base só. Todos vêm de uma linhagem só, que é a canalização de energia. E muita gente, Renan, confunde isso. Tem gente que confunde, porque existem várias técnicas de canalização de energia. Nós temos o jorei da igreja messiânica, não é? Nós temos o mão de luz. Nós temos... Muita gente confunde com o passe espírita. Né? Porque o passe espírita é assim com as mãos, e a gente também usa assim com as mãos. Tem gente que faz a maior confusão. Ah, você pode me dar um passe de reiki? Não. Não. Porque, assim, o reikiano não precisa ser espírita, entendeu? O reiki não é uma religião. É, não tem nada a ver, né? Não. O reiki é mais científico. Tanto é, tá, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, já está aceitando o reiki nas unidades. Hospitais, já estão aceitando o reiki. Eu tenho grupos de voluntários dos meus alunos que aplicam em hospitais aqui em Curitiba. Mas eu sei que tem vários capitais de pessoas que levam o reiki para os pacientes. Antes era só entre médicos e enfermeiros, quando aceitavam. Agora já estão permitindo até em pacientes. E o SUS já está aceitando florais, já está aceitando reiki, já está aceitando... A compuntura já aceita até como plano de saúde mesmo. Eu mesmo faço a compuntura através de plano de saúde, já. Mas as terapias complementares ainda estão galgando. Só que a gente já está chegando, já está chegando. Porque antes, quando eu falava em terapia complementar em 1990, eu era quase queimada na fogueira de novo. Mas agora a gente já fala mais fácil, né? Porque agora virou uma profissão reconhecida mesmo. E eu amo. Tanto eu amo jornalismo, como eu trabalhei a vida inteira. Mas, assim, amo essa minha outra área. Então, eu sou privilegiada por ter feito as duas coisas que eu amo na vida. Hoje eu uso jornalismo para comunicar os cursos, comunicar, fazer minhas... Meu trabalho de comunicação dentro dessa área holística. E, Alessandro, você fez, assim, alguma faculdade? Você tem formação do rei para você se virar mestre? Me explica como é que é esse passo a passo. Para a gente se tornar mestre, a gente tem... Eu tenho vários cursos, né? Se eu fosse virar a câmera aqui, você viria a minha parede aqui com os certificados aqui. Então, assim, mas... Se quiser mostrar alguma coisa, pode ficar à vontade. Olha aqui, ó. Só para vocês verem aqui a minha parede, ó. Ó. Dá para ver um pouquinho aqui, né? Da louca aqui do estudo. Porque a gente nunca para de estudar, né, Renan? Não dá para parar. Em qualquer área da vida. Mas, veja, para você ser mestre em reiki, você tem que fazer... São quatro níveis. Reiki 1, reiki 2, reiki 3A e reiki 3B, ou reiki mestre professor. E aí, sim, você está habilitado a dar o curso de reiki. Só que eu digo assim para os meus alunos, que você não precisa dar o curso de reiki. Você pode fazer o reiki 3B, mas não quero iniciar ninguém, não quero dar aula para ninguém. Não precisa. Mas é só como se você tivesse que terminar o último passo. Só que eu digo assim, isso aí é só o básico do reiki. São os quatro módulos, são os quatro níveis. Mas a gente nunca para de estudar, né? Desde o primeiro nível que eu fiz lá, nos ídolos de 2000, até hoje, estou sempre me atualizando. Cada apostila que eu faço, tem amigos meus que me chamam a louca da apostila. Porque assim, eles me ligam assim, falam, o que você está fazendo? Espera aí, deixa eu adivinhar a apostila. Porque assim, eu vejo uma coisa nova, vou, estudo, já atualizo a apostila. Então, tem alunos meus que vivem fazendo as minhas reciclagens, porque sempre aprendem alguma coisa nova. Não só no curso de reiki, mas nos outros cursos que eu dou. E o reiki, eu sempre digo que é um divisor de águas. Tem alunos meus que falam, tá, se você fosse me indicar qual a primeira terapia, eu quero trabalhar com terapias, qual a primeira que você indica? Reiki, sem dúvida. Porque o reiki, ele abre a tua mente, ele abre teus canais, ele te abre para a espiritualidade. A partir daí, você pode fazer outros cursos, maravilhoso. Mas o reiki, para mim, eu acho que é a porta de entrada principal mesmo. Muito interessante mesmo, bem. E você está sempre estudando, está sempre se atualizando, tem sempre coisa nova, né, Alessandro? Não pode ficar para trás, tem que estar sempre atualizando. Não dá para parar. Porque assim, o reiki é movimento. A gente vive em movimento, né? Então, e o reiki, eu sempre digo que é uma técnica fantástica, porque ele é uma técnica do dia a dia, né? Você não precisa, sabe, estar em uma sala com incenso. Eu estou aqui com o meu incencinho, tudo, né? No meu caldeirãozinho aqui, Paulo Santo. Eu adoro essas coisas todas. Porém, você não precisa nada disso para fazer o reiki. Você pode se aplicar reiki no aeroporto, esperando uma conexão de avião. Você pode se auto-aplicar reiki dentro de um ônibus. Você pode se auto-aplicar reiki esperando numa estrada que estiver bloqueada. Você pode, no dia a dia, você está trabalhando, não está muito bem, você vai lá, se aplica minutinhos de reiki, já melhora. Então, o reiki, eu digo que é o dia a dia. Você não precisa ficar ônibus, acender o incenso. Não. O reiki é do dia a dia. Ele é simples, ele é fácil, é seguro, como você falou. Eu posso aplicar reiki na praia, no campo, num bosque, num parque. No Japão, você vai lá, as pessoas estão aplicando o reiki em qualquer lugar, entendeu? Porque o reiki, se eu estiver sentado aqui, enquanto eu conheço com você, se eu colocar as mãos em mim, já estou recebendo o reiki. E se eu fizer um símbolo aqui, eu mando o reiki para todo mundo que está nessa live agora. Que é uma boa também. Eu preciso de uma energia, sim. Sim. Porque a gente pode, o reiki é bacana por isso. Porque no nível 1, você aprende a se auto-aplicar e aplicar em pessoas. É assim, presencial, que eu quero dizer. Pessoas, animais. No nível 2, você aprende a aplicar o reiki para pessoas, mas pessoas individualizadas. E no nível 3, eu posso mandar para o planeta. Então, por exemplo, um avião caiu. Por exemplo. Eu posso mandar para aquela situação. No meu grupo, a gente já mandou reiki para furacão nos Estados Unidos. Eu já mandei para incêndio. Eu já mandei para tragédias, desastres, como teve a da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, para qualquer coisa que você quiser. No nível 3, é como se a gente ampliasse essa energia e eu posso mandar para o planeta. No dia dos furacões nos Estados Unidos, a gente começou a mandar. E assim, para você ter uma ideia da força do reiki. 10 pessoas mandando equivale ao quadrado. Então, se 10 pessoas mandarem reiki para uma situação, equivale a 100 pessoas mandando reiki. Aí, as mãos da gente aqui, ó, nesses chakras aqui do meio, eles ficam quentes. Quanto mais força sai, mais esquenta. Eu me lembro que eu estava mandando reiki, eu fazia assim na minha mão, de tanto que estava queimando, assim. Ó. Queima mesmo. Porque sai assim como se fosse um foguinho saindo das mãos, de tão forte que fica. Mas as curas são muito legais. Eu já vi pessoas, assim, relatarem coisas. Que a gente não gosta de ficar falando para não dizer, ai, a gente não gosta de falar que o reiki cura. Na verdade, a gente é só um instrumento. Quem cura é o universo, quem cura é Deus, tá? Mas, por exemplo, teve alunos meus que falaram, Ali, eu estava com câncer e comecei a fazer reiki, espalhou e depois curou. Outros, o pai estava com câncer, teve uma alta. Tem alunas minhas que iam operar e um dia antes foram fazer o exame e tinha sumido o negócio que elas iam operar. Sumido, assim. Do médico cancelar a cirurgia. Então, são relatos incríveis. Incríveis. Né? Que a gente consegue com o reiki. Só que a gente nunca fala que o reiki curou, porque, assim, nós gostamos de dizer que é uma terapia complementar. Como o próprio nome diz, ela complementa. Então, o propósito do reiki, Renan, não é substituir o médico. Não é substituir o psicólogo. Não é substituir o psiquiatra. Cada um tem o seu papel. A gente está aqui para contribuir. Para complementar. Então, por exemplo, uma pessoa que faz quimioterapia com câncer. Se eu aplicar reiki, vai minimizar os efeitos colaterais dela. E vai acelerar o processo de cura dela. Mas a gente nunca vai dizer pare quimio, pare o seu ecologista e largue tudo. Para ficar com o reiki. Não. As duas coisas são necessárias. É, Nélice. De cada organismo, de cada pessoa, também reage. De uma forma diferente também. Sim. E como eu falei, a terapia complementar, ela é para complementar. Você lembra, anos atrás, que as pessoas falavam que, ah, trabalho com terapia alternativa. Era o termo que usava. Só que mudou. Porque alternativa dá uma ideia de uma coisa ou outra. É uma alternativa. E a gente quer passar uma ideia de complementar, de integrar. Entende? Então, hoje, nos meus cursos de reiki, tem médicos. Tem enfermeiros. Tem psicólogos. Tem veterinários. Porque entenderam que todo fundo de uma doença tem um fundo energético. Tem um fundo emocional. Então, entenderam que o tratamento deles, no caso alopático, no caso de tratamento convencional, pode ser potencializado com o uso das terapias complementares. Coisa que, anos atrás, você nunca veria, né? O médico acreditando em reiki, em florais, em cromoterapia, em aromaterapia. Imagina se um cheirinho vai ajudar alguma coisa. Mas ajuda muito. E hoje nós temos técnicas. Por exemplo, a compuntura. Já está super reconhecida. Aqui veio também do Oriente. A medicina chinesa, né? De um modo geral. É, eu entrevistei uma moça que trabalha com medicina oriental lá do Japão, Alessandro. Foi uma live igual a sua, assim. Super interessante. Fernanda Sayuri. Ela ia gostar muito de poder te assistir. Só que ela mora lá do outro lado do mundo. Ah, mas incrível. Mas, assim, a medicina chinesa é fantástica. A medicina chinesa é fantástica. Como tudo que vem... Eu sou muito apaixonada pelo lado oriental também. Porque eu acho que, como eu falo, você quer a espiritualidade e vá para o Oriente, né? Quando aquele filme Comer, Rezar e Amar... Onde ela foi buscar a espiritualidade? No Oriente? Não é? Então, o Oriente está vinculado a isso, né? Buda... Nós temos, por exemplo, uma iniciação no nível 3B que os templos budistas, né? Do Japão, recebem as pessoas fazendo essa iniciação de bênçãos. É uma iniciação chamada iniciação de bênçãos. Então, a gente faz lá nos templos, as pessoas entram e eles fazem uma iniciação de bênçãos para as pessoas serem abençoadas ao entrar nos mosteiros. Olha que lindo. E aonde Mikauzui está enterrado foi criado, tipo, de um monumento para ele nesse Monte Kurama, no Japão. Onde hoje, lógico, né? Que é um lugar de peregrinação. As pessoas vão lá visitar. Enfim. Mas é onde ele está lá. E por causa do legado que ele deixou para o mundo inteiro. Foi um legado incrível. Porque se não fosse ele, ninguém teria redescoberto. Quer dizer, pelo menos, talvez, algum dia, outra pessoa. Mas ele teve um papel de redescobrir o reiki moderno. Não é que ele descobriu o reiki. Ele redescobriu. Porque o reiki, como eu falei, energização já vem... Essas são as mensagens da Bíblia que mostram a imposição de mãos. É, ele só continuou o legado, né? Ele continuou. Ele despertou para o mundo. Ele trouxe para o mundo, não é mesmo? E aí ele teve os primeiros sucessores, né? Que foi Sugiro Hayashi, que era o mestre da marinha que recebeu. Hawaio Takata, que era uma americana de origem japonesa que morava no Havaí, que foi a primeira mulher para trazer o reiki para os Estados Unidos. Ou seja, a primeira pessoa a trazer o reiki para o Ocidente foi uma mulher. E aí, com ela, foi se espalhando o reiki. Então, hoje, nós temos uma comunidade de reikianos no mundo inteiro. Agora, você imagina. Se reiki ao quadrado, se 10 pessoas equivalem a 100, eu não tenho ideia de quantas pessoas existem, quantos reikianos existem no mundo. Porque, como eu falei, são várias linhagens de reiki. Mas você imaginou se todo mundo se unir para mandar reiki para o planeta? A gente já dá uma boa ajudinha. Ah, já. Com certeza. Mas é muita força. É muita força de energia. E o mundo está precisando, né, Renan? Está. Está muita maldade, muita poluição, né? Tudo. Está faltando amor nas pessoas, né? Sempre falo isso. Está faltando... Na época do Covid, por exemplo, nós tivemos um apelo aqui no Brasil para a Associação Brasileira de Reiki para a gente não parar, os mestres não pararem de fazer iniciações durante a pandemia. Eu mesma comecei a fazer iniciação online com a pandemia. Porque eu só fazia presencial. Porém, na pandemia, eles pediram porque o mundo precisava de muitos reikianos. Né? E se parasse durante um ano, e a gente não sabia que ia durar dois anos, não é mesmo? Ninguém sabia. Era tudo novo naquela época. Então, a gente recebeu um comunicado que não deveríamos parar as iniciações. Aí eu criei coragem e comecei a fazer à distância, por videoconferência, porque até então era novo para mim aquilo também. E vi que funciona muito bem a distância também, sabe? E foi bom, porque o mundo precisava dessa força energética, dessa força de cura. Mandei muito reiki à distância na época do Covid. A gente tinha listas no Facebook de pessoas que colocavam o nome dos parentes com Covid e todos os meus voluntários aplicavam o reiki naquela lista. Então, imagina, todo mundo mandando para todo mundo, entende? Multiplicou, triplicou aquela lista. De força. É, o Alexandre, a Jéssica está perguntando aqui, gente. A pessoa que está assistindo pode fazer a pergunta à vontade para a Jéssica. Sim, eu estou vendo aqui. Então, não precisa de instrumento para fazer a aplicação que ela está perguntando. Só as mãos. Só as mãos, tá? Somente as mãos, certo? Em qualquer lugar, em qualquer hora, como eu falei. Ele é simples, ele é fácil, ele é acessível, entende? Quer dizer, é um método de cura que dá para trabalhar. Inclusive, eu já quis até abrir uma ONG, não deu certo, porque eu tive alguns problemas pessoais, assim, até para conseguir conduzir sozinha aquilo que estava na época. Mas por quê? Porque se você aplicar Reiki, você ajuda até potencializar a saúde das pessoas. Então, até a quantidade de medicamentos e tudo mais acaba caindo. Até uma economia, vamos dizer assim, em termos de medicamentos. E o remédio de hoje em dia está caro, né? Vamos combinar. Mas a gente pode, somente precisa das mãos. Agora, eu posso usar o Reiki com várias outras terapias. Eu posso usar o Reiki com as cores. Por exemplo, no meu curso de nível 1, eu uso realinhamento também de chakras. Então, eu uso cristais aliado... Ela falou aqui. Ah, tá, perguntando se você usa cristais. E sim, eu posso usar cristais com o Reiki, porque a técnica de cristais é a cristaloterapia. Então, no meu curso de Reiki, eu ensino como fazer Reiki com cristais, como fazer Reiki usando a cromoterapia, que é a técnica das cores, como usar aparelhos de radiestesia, que daí seria o Reiki com a radiestesia. Então, eu dou uma passada, uma pincelada na parte de realinhamento. Só que é tanta coisa para falar de realinhamento que dá uma live, no mínimo, nas três horas. E ainda tanto que eu tenho um curso só de realinhamento de chakras. Só para você ter uma ideia. Eu tive que espalhar, dividir. Reiki por um lado, realinhamento no outro, porque você pode realinhar com alimentos, você pode realinhar com cristais, você pode realinhar com exercícios físicos, você pode realinhar com meditação, com sons, com música, com tanta coisa, que não dá para falar. Tudo num curso só. Então, eu criei um curso só para isso. Está na plataforma online lá. Mas assim, o Reiki, só por si só, ele já alinha. Só por si só, ele já traz o alinhamento dos seus sete chakras. Nós temos sete chakras principais. E cada um rege numa área da sua vida. E o Reiki, ele vem para ir desentupindo e realinhando esses sete chakras. É, a gente pode, então, Alessandro, marcar uma live, vem só de realinhamento, né? Sim, tem coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Mas o Reiki, por si só, ele já entra, né? Nós temos os sete chakras, certo? Então, cada um, por exemplo, o chakra básico rege sobre a vida, mais no dia a dia. O chakra sexual, interação com as pessoas. O chakra do plexo solar, que é no umbigo, captação de energias, emocional. O chakra do coração, que é o chakra cardíaco, ele trabalha amor, trabalha perdão, trabalha essas questões de afetividade. O chakra laríngeo, que é parte das amígdalas, da faringe, de trabalho também, quando a gente... Sabe quando você engole muito sapo na vida? Engole sapo do chefe, engole sapo da família. Isso aqui tudo começa a ficar entalado. Comigo é a Isla, né? Comigo é a Isla. Então, aí vem, aí toda essa região fica suscetível. Suscetível a herpes, suscetível a garganta, faringite, laringite, amidalite, todas essas itias, né? Então, qual que é o objetivo? Fazer Reiki aqui, para desbloquear essa área aqui. E nós temos um aparelhinho de dual-hold, que é um aparelhinho que você vê, que eu vejo direitinho. Na mão, eu já vejo se está alinhado ou não. Mas, se eu quiser usar com a radiestesia, eu já vejo se está alinhado ou não, para ver, porque se a pessoa engole muito sapo, vira brejo aquilo ali. E aí complica. Daí você começa a tossir, sabe? Se você tosse muito, por exemplo, pode ter certeza que você tem alguma coisa engasgada aí de raiva já. Tem que colocar para fora. Aqui tem o chakra frontal, que é preocupação, tormento mental, toda pessoa não dorme direito, tem que fazer Reiki aqui. E aqui é o chakra coronário da espiritualidade. Então, baseado aonde está aberto, eu sei que tipo de problema a pessoa está passando, enfrentando naquele momento. Então, a gente alinha tudo. A gente alinha tudo. Vai alinhando. Eu alinho todos os chakras através de pêndulo também, dá para fazer. Eu faço muito com pêndulo, que é da radiestesia. Eu uso todas as técnicas, mas o Reiki é a base. O Reiki é a mãe de todas. Todas as técnicas são Reiki com alguma coisa, que eu uso. De tanto que funciona. Se você vai num lugar que é Reikiano, você traça um símbolo em você e você se protege para entrar ali. Sabe aqueles lugares carregados que você entra? Você fala, nossa, Virgem Maria, vou entrar aqui e vou sair carregada. Faz o Reiki, se protege. Faz o Reiki, limpou. Eu não faço, eu não viajo sem fazer Reiki no meu carro. Eu não saio de casa sem traçar o símbolo na minha casa de proteção. Eu sou a louca aqui do bairro do Reiki, né? Acho que as pessoas pensam que eu sou a maluca, né? Porque eu entro no carro, símbolo. Eu pego a minha casa, símbolo. Minha filha vai viajar, símbolo. Tipo assim, eu sou a louca do dedo aqui do Reiki, porque estão sendo símbolos e eu estou nem aí. Vou traçando, me sinto bem, vou fazendo. É, o que me causa estresse é só meu time mesmo. Só... Manda Reiki para ele. Faz o Reiki 3, aí você manda para o time inteiro vê se melhora, vê se melhora, vê se melhora. Não me envergonhe. Não me envergonhe, hein? Aí você tem que fazer o nível 3, porque no nível 2 você vai poder mandar, mas de cada jogador. E aí tem um probleminha. No nível 2 e no nível 1 isso é legal falar também, uma coisa que as pessoas me perguntam. Se eu posso mandar Reiki para qualquer pessoa? Não. Porque eu só posso mandar Reiki, Renan, para quem me autoriza a receber. Sabe? O Reiki respeita o livre-arbítrio, que é uma lei universal, espiritual. Então, por exemplo, se eu vou mandar para uma prima, para uma amiga, e ela fala eu não quero, eu não posso mandar. Porque é contra a vontade dela. Para mim, você pode mandar, é autorizado. Ah, então tá bom. Tá autorizado. Então, eu vou te colocar na minha lista aqui. Agora, quem, por exemplo, a pessoa não quer, e eu já vi pessoas que não querem, tá? Depende até de religião. Algumas pessoas confundem, acham que é religião. Não é religião, gente. Podem usar. É seguro. Não tem nada a ver com espiritismo. Não tem nada a ver com macumba. Não tem nada a ver com magia, feitiçaria. Sabe? Não é nada disso. É uma técnica de canalizar energia, de captar energia e de transmitir, de aplicar energia. Só. E a gente pode aplicar tudo que é animado ou inanimado, como eu falei no começo do nosso papo. Eu posso aplicar reiki numa pessoa, como eu posso aplicar no meu computador que parou de funcionar. Tem uma aluna minha, uma senhorinha, falou, ah, depois que eu fiz o reiki, consertei minha geladeira. E como assim? Também não é assim, não. Não é assim também. Ah, eu não sei. Apliquei reiki na geladeira, ela voltou a gelar. Falei, olha, não quero, mas assim, se ela tem essa fé toda, vai. Mas assim, é óbvio que não é assim também. Você não vai aplicar reiki para consertar as coisas. Mas que uma energia, às vezes, funciona, funciona. E assim, Alessandro, você já sofreu algum tipo de preconceito por essa questão de tem gente que acha que é cura, chega na hora que não é cura, a pessoa te chamou de fraude, alguma coisa assim? Já sofreu esse tipo de coisa? Olha, com relação ao reiki, por exemplo, eu já ofereci reiki para pessoas amigas, né, da família, inclusive, que falaram, ah, não quero, amigas, assim, porque, tipo, não tô afim, mas eu sabia que era uma questão mais religiosa, entendeu? Porque, como eu te falei, tem gente que acha que a coisa não é de Deus, sabe? Que é coisa do outro lado, né, confunde tudo. Agora, como eu falei para você, quando eu falava sobre outras terapias, como terapia de vidas passadas, por exemplo, e eu participava de debate na televisão falando disso, tinha dia que eu saía correndo para o carro, assim, porque eu tinha medo de apanhar. Porque, você imagina, debate é aquela coisa, aquela coisa mais polêmica, até, né? E as pessoas falando que não, que aquilo era coisa de bruxa, que era coisa do demônio, que não sei o quê, sabe? Me chamando, assim, de bruxa, me chamando que, nossa, imagina, tinha pessoa de outras religiões falando assim, meu Deus, você não devia fazer isso, cuidado. Ó, aqui na minha casa mesmo, eu já fiz até um vídeo a respeito, que tem uma certa religião que eles me adoram, entre aspas, assim, sabe? Jogo livrinhos aqui na minha casa direto, porque a minha clínica aqui em Curitiba funciona junto. Então, eles ficam jogando livrinho, livretinho, batiam na minha porta para falar da palavra deles. Aí, como eu estou sempre de branco para fazer curso, daí eu falei, mas eu também falo da palavra de Deus, só que de um outro jeito, porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, né? Aí, teve um dia que jogaram um livro capa dura, já está no livro capa dura, assim, sabe? Você bate num vidro, aquilo quebra de tão forte que é. Aí, na última, alguns meses atrás, até eu fiz um vídeo, porque me colocaram uma carta na minha caixinha do correio dizendo, para eu me arrepender do que eu faço, porque isso é do demônio, isso é de satanás, e que eu devia me arrepender porque eu não vou entrar no céu, que as portas do céu vão se fechar para mim, arrependa-te enquanto há tempo, umas coisas assim. Eu até coloquei no meu vídeo lá no YouTube, quem quiser ter a paciência de ver, eu até mostrei a carta, gente, foi tão bizarro, eu comecei a rir, assim, né? Uma carta bem mal escrita no português, eu vi que era uma pessoa bem, assim, simples, vamos dizer assim, mas no sentido simples mesmo, mas não era por isso, entendeu? Mas é pela ignorância, não de chamar de burra, não é isso que eu estou chamando, a ignorância de não conhecer o assunto, falar sem conhecer, tá? Porque Deus é o mesmo, o rei que trabalha com a energia cósmica do universo, que é uma energia de Deus, a gente só trabalha para o bem, o rei que é decodificado só para trabalhar o bem, eu brinco com meus alunos, eu noto que eu faço um monte de brincadeira o tempo todo no curso, eu falo, gente, não dá para quebrar a perninha de ninguém com reiki, não dá para roubar o namorado de ninguém com reiki, o reiki é só para o bem, a gente trava o bom combate, como a gente chama, com reiki, é para ajudar as pessoas, para fazer caridade, ponto, para ajudar, ajudar no real, no alinhamento, trazer a cura física, mental, emocional, espiritual, então a gente coloca as mãos em cima e está aplicando, aí nós temos símbolos de reiki e aí nós temos posições de reiki que nós vamos aplicando o reiki nas pessoas, mas eu posso aplicar em cachorro, eu posso aplicar em gato, como eu falei, cavalo, alimentos, eu tiro toda a energia deletéria dos alimentos, eu posso aplicar na água, num galão de água para sair água energizada, quem toma remédios, eu posso aplicar reiki nos remédios para minimizar os efeitos colaterais, então o reiki tem mil e uma atividades, como aquela marca lá. É, porque, o que acontece, né, Alessandra, as pessoas são muito preconceituosas, ignorantes, aí vê que é uma coisa diferente, acha que, ah, é coisa ruim, não sei o quê, mas a pessoa não tem o mínimo de decência de tentar pesquisar e estudar sobre aquilo, você não ia passar esse conhecimento que você está passando para a gente se não fosse uma coisa interessante, uma coisa boa, entendeu? Não tem porquê, porque assim, eu trabalhei em televisão, eu fui jornalista, eu sou jornalista de informação, trabalhei de apresentadora, de repórter, eu teria uma profissão hoje, de qualquer forma, entendeu? Eu optei em ficar nessa profissão, porque eu acredito muito, eu tinha um programa de televisão, ao vivo, eu já apresentei jornal, telejornal, na Record, na Band, no SBT, eu já fiz muita coisa, e amo, amei essa minha fase também, não estou dizendo assim, é porque eram dois amores, a gente tem que se dedicar a um, porque não dava, né, para fazer as duas coisas, eu tentei fazer as duas, e meio que complicado, né, a gente tem que se dedicar bem uma coisa ou a outra, mas, essa aqui é uma profissão que eu amo, até porque tem um lado gratificante, de você ver pessoas se transformando, pessoas se transformando vidas, isso é muito gratificante, a minha vida inteira, Renan, eu sempre procurei achar propósito em tudo o que eu faço, eu acho importantíssimo você ter um propósito, eu sempre falava assim quando era pequena, eu não quero passar nessa vida sem deixar o meu nome, tipo assim, eu não queria, sabe, só ir, eu queria fazer alguma coisa que deixasse alguma coisa, então, cada pessoa que inicio no reiki é uma sementinha que eu plantei, se eu inicio você e eu vejo você aplicando no seu filho, eu já fico feliz, porque é um sinal que eu multipliquei aquilo, entende? Eu tenho uma menina, Alessandra, Maria Alice, de dois anos. Ah, que fofa. Então, você pode aplicar o reiki, você pode, um dia, eu estou te convidando você fazer meu próximo curso de reiki nível 1, e aí você vai, é, estou falando, estou te convidando aqui, daí você pensa se quer, depois você me avisa, porque daí você pode aplicar na Maria Alice, na Maria Alice, você pode aplicar na esposa, você pode aplicar na família, você pode aplicar em todo mundo. Você pode se auto aplicar, que isso é muito importante, porque a gente tem que se cuidar, tem que colocar o oxigênio na gente para ajudar os outros também, não é mesmo? E, Alessandra, as suas filhas, as suas filhas, estão seguindo o mesmo caminho ou quiseram fazer outra coisa? A minha filha, a caçula, ela já fez todos os meus cursos, já fez reiki 1, já fez reiki 2, já fez reiki 3, já fez barras de axis, já fez florais, já fez todos os cursos, só que agora está estudando para vestibular, né? Então, tipo, ela se dedica, mas ela é muito boa nessas terapias todas, com sua mãe, assim, nesse ponto, desse caminho, ela gosta demais. Os outros são reikianos também, mas não se dedicam tanto, agora ela gosta. Tanto que a gente faz um evento aqui, no final de novembro, nós vamos ter um evento aqui, chamado Reiki do Bem, aqui em Curitiba, que já está na 18ª edição, e que a gente recebe terapias, quer dizer, a gente doa terapias para receber brinquedos para doar para crianças carentes. Olha que legal. E ela me ajuda na organização também desse evento. Nós temos mais de 50 voluntários, a maioria reikianos, só que a gente, como o evento cresceu tanto, Reiki do Bem se transformou em terapia do bem, porque tem vários tipos de terapias holísticas, e as pessoas passam o dia inteiro aqui recebendo terapia, sai o spa, né? A pessoa já sai zen, mas ela doa brinquedos e a gente pega todos os 300, 400 brinquedos que a gente recebe e leva tudo para uma comunidade carente. Ah, você manda o cartaz para mim também divulgar na página. Ah, eu te agradeço. Eu te agradeço, porque é uma boa causa, sabe? Tem crianças que só recebem aqueles brinquedos no Natal que a gente doa. Então, é muito importante. A gente está na 18ª edição já. Não, meu trabalho é divulgar você. Ah, eu te agradeço muito que as criancinhas lá vão agradecer um monte, porque é muito lindo, sabe? O trabalho. E tem mais de 50 voluntários. É gente que pega o seu dia, dedica o seu dia para fazer o bem. Tanto que o nosso slogan é faça o bem e receba o bem. Ah, que legal. Olha, já uma hora de live já, como é que passa no ano. É que eu falo bastante também. Não, mas quando a live é boa, a gente nem vê a hora. Mas pode fazer pergunta aí, gente. Eu estou... Ah, então. Estou falando aqui da Luana, que a Luana realmente... A Luana... Se não fosse a Luana no Reiki do Bem, realmente eu estaria frita, porque eu estou sempre atendendo um ou outro no evento, mais de 200... Mais de 100 pessoas. Às vezes chega muito mais do que isso. E a Luana é aquela ali pulso forte, sabe? Fica assim. Sala 1, sala 2, entra aqui, entra ali, não sei o quê. Nossa, eu fico meio perdida no dia e ela que comanda. É, olha, Sandra, depois do final da live, você procura aí na nossa página que tem a live da Medicina Oriental. Se você não conseguir achar, eu mando ela para você ver como é que... Tem a ver com o seu trabalho. Acho que você vai achar interessante o trabalho da Fernanda Sayuri. É maravilhosa também. É uma pessoa bacana, igual você. Obrigada, obrigada, obrigada. Mas, assim, é muito legal e eu gostei muito do seu convite porque é sempre uma oportunidade para divulgar o reiki. Eu criei o reiki do bem justamente para isso. Porque tinha gente que veio aqui assim, ah, eu não sei o que é isso, mas eu vou receber essa energia. E gostou tanto que acabou amando o reiki. Então, às vezes, as pessoas não recebem é por ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer. Não é mesmo? Então, por isso que eu acho importante a gente, como você, tem essa live maravilhosa de poder divulgar as terapias. Não no caso, eu sei que o teu caso é só mais oriental, mas nós temos tantas terapias orientais, né? Sabe, por exemplo, eu já tive aqui na minha clínica Taichi Chuan, por exemplo, que é lindo, Taichi Chuan, que é oriental. Tem aqui pessoas que fazem acupuntura aqui na clínica que é oriental, né? Tem vários tipos. tem vários tipos de mocha-bustão, outras técnicas terapêuticas, todas que vêm do Oriente. É, Alessandra, se você quiser que esses outros terapeutas participarem da live aqui... Você é a consultora terapêutica, eu vou mandando para vocês orientais. Você explica para eles como funciona, se eles quiserem, vai ser uma honra poder divulgar o trabalho. Porque, olha, tem mocha, tem ponindu, sabe? Que põe no ouvido e para vários tipos de doenças, de cura, ponindu, que é no ouvido, tem mocha-bustão. Tem, assim, eu não sei explicar muito porque não é minha área, a minha área é mais energética, a minha área é mais mentores, é mais energias e tudo mais. Mas a deles é mais toque, né? E a acupuntura, a auriculoterapia, que é muito legal, nós vamos ter uma auriculoterapeuta aqui no Reiki do Bem, maravilhosa, que é assim, umas sementinhas que colocam na orelha e você vai curando, por exemplo, ah, eu tenho ansiedade, tenho um pontinho da ansiedade. Ah, tenho, quero emagrecer, tenho um pontinho para emagrecer. Então, você pode sair com um monte de sementinha aqui, maravilhoso, posso te indicar também. Então, assim, tudo isso vem da onde? Oriente. Né? Então, quer meditar, quer se iluminar, você vai para o Oriente, não é mesmo? Quer fazer compras, quer se divertir, daí você vai para o Ocidente, mais ou menos isso, né? São poucas terapias que vêm do Ocidente, como algumas, por exemplo, barras de axis vêm dos Estados Unidos, roponopono vêm do Havaí, são várias técnicas também, não é que não tenha, mas o Oriente é tradicional, nas artes marciais, nas terapias, em tudo que tem espiritual, budismo, né? Porque Mikau Zui era budista, então o rei que vem do budismo, e o budismo é o forte no Oriente, né? O budismo é o oriental. Mikau, ele dava curso de teologia, mas ele era budista. Então por isso que a gente, nós temos, por exemplo, cinco princípios do rei que só por hoje seja grato, só por hoje seja gentil, só por hoje não se aborreça, só por hoje não se preocupe, só por hoje seja gentil com todos os seres vivos, e todos esses cinco princípios do rei que mostram que Mikau Zui entendeu, isso é muito importante, que o rei que não bastava colocar as mãos em cima e curar uma ferida, que era mais uma filosofia de vida, que uma pessoa, Renan, ela só vai ser curada se ela cura a sua forma de pensamento, se ela cura a sua forma de sentir, de pensar, aí sim tem a verdadeira cura, a gente chama isso de reforma íntima, por exemplo, o câncer, o câncer é uma doença que vem geralmente de mágoas, de ressentimentos, de coisas mal curadas, então não adianta nada eu aplicar reiki numa pessoa com câncer, ela fazer quimioterapia e no oncologista, e eu fazer reiki todos os dias nela, se ela não curar a sua forma de pensar, se ela não perdoar aquele motivo da mágoa, do rancor, ela não vai ser curada do câncer, então tudo isso a gente explica no curso, diabetes, por exemplo, na metafísica da saúde, ela tem um fundo de carência afetiva, tá, o diabético, ele gosta de doce, vamos dizer, ele coloca insulina, então ele está colocando doce na vida dele, porque ele precisa de amor na vida dele, então geralmente pessoas diabéticas, se tiver algum diabético aqui, ou conhecer algum diabético, veja se essa pessoa em algum momento da vida não teve uma carência afetiva, tipo assim, na infância ou na vida adulta, sabe, tipo assim, falta um pouco de amor dos pais, do marido, enfim, aí ele desconta isso no doce, no caso, não é? Não, aí, como falta amor na vida, falta açúcar no sangue, entendeu? É assim, é sempre a metafísica, ela faz a parte energética, porque cada órgão nosso representa um tipo de emoção, o fígado representa a raiva, isso aí, acho que na live da medicina chinesa, ela deve ter explicado rapidamente isso, os rins, se localiza o medo, então a pessoa chegou aqui um dia, ai, eu estou morrendo de dor nos rins, falei, você está com medo do quê? Ai, estou com medo de fazer vidas passadas, falei, não precisa ter medo, você não vai para lugar nenhum, daí ele fez e melhorou a dor, falei, melhorou a dor? Ele falou, ai, eu melhorei, porque ele estava morrendo de medo, ele estava assim, né? Então, porque ele estava com medo, e quando ele falou, estou com dor nos rins, falei, do que você está com medo? Então, um monte de coisas você consegue identificar através de uma técnica chamada metafísica da saúde, é a metafísica, é além da física, sabe? E o reiki, ele trabalha isso, porque se eu faço um reiki em uma pessoa que tem diabetes por falta, por carência afetiva, o reiki vai trabalhar a parte da carência dela para curar a diabetes, entendeu? Ou, pelo menos, controlar. Ele trabalha o plano causal que a gente chama, a causa do problema e não o sintoma. Se você está com uma depressão, então, eu vou trabalhar o reiki em você para curar o sintoma, eu vou trabalhar o reiki para achar aonde começou a tua depressão. Porque daí a cura é definitiva. É igual um jardineiro, não é mesmo? O jardineiro, ele não vai lá fazer o jardim e cortar a florzinha de cima, ele tem que tirar a erva daninha, certo? Senão, não adianta nada. Amanhã vai estar tudo grande de volta. Então, as terapias complementares, de um modo geral, elas vão na causa do problema e não no sintoma. Vai na raiz. Na raiz do problema. Senão, você vai tomar remédio para depressão a vida inteira, você vai tomar remédio para ansiedade a vida inteira. Então, os remédios são necessários. Sim, muito necessários. Mas, paralelo, é sempre bom descobrir a causa deles. O remédio é só o complemento deles. O remédio é o paliativo necessário. Necessário, estou dizendo bem, claro, necessário. Porém, se você puder descobrir a causa, vamos dizer, você tem um trauma de infância do seu nascimento, trauma de, lá da tua infância. se você trabalha numa terapia esse trauma e o reiki ajuda nisso, talvez você nem precise do remédio um dia, porque você curou a causa, a raiz do problema. Então, o reiki, ele é chamado de energia inteligente. Ele vai aonde a doença está. E aí, na aplicação de reiki, quando você faz o reiki numa pessoa, vai trabalhando tudo na pessoa. Problemas mentais, problemas físicos, problemas espirituais, problemas espirituais, problemas energéticos, em todas as camadas energéticas da pessoa. É bem interessante. E é simples. Ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é simples. Você pode aplicar reiki na praia, na rua, num churrasco, em qualquer lugar. posso aplicar na live, eu posso aplicar geral. É só eu ativar os canais de força e mandar reiki aqui pra todo mundo aqui na live. Entende? Ou posso mandar só pra uma pessoa que tá pedindo. E a pessoa pode estar no Japão, pode estar em qualquer lugar, ela vai receber e vai sentir energia na hora. Porque ele é quântico. Tudo que é quântico é o que é o da travessa do espaço. Ele é cósmico. Alessandro, o que foi mais difícil pra mim quando eu entrei na academia foi cortar o refrigerante. Resta conseguir de boa. O refrigerante foi o meu maior problema, mas eu já consegui também. Já consegui controlar isso. Mas eu acho que um refrigerante zero não vai te matar nem um pouquinho. Não, zero não tem problema. Tem açúcar mesmo, era um problema mais... Eu consegui. Ah, então... E o reiki, falando em refrigerante, o reiki ele traz uma coisa de bom. Porque o reiki ele não proíbe nada. Não é uma religião, ele não proíbe nada. Mas você faz quando você faz a iniciação 21 dias de purificação. E aí as pessoas falam Ah, eu não vou parar de comer nada, não vou parar de beber, não vou parar de fazer nada. Só que o reiki, minhas alunas que estão assistindo já vão falar ela falou isso mesmo. automaticamente muda. Eu era uma, né, que é tipo São Tomé. Falei pra minha mestre em reiki. Eu não vou parar de comer carne vermelha, sangrando, porque na época nos meus ídolos lá, nem vou falar o nome, quanto tempo, eu comia carne bem mal passada. Depois que eu fiz o reiki, quando eu sentia o cheiro da carne me dava enjoo. E aí o que acontece? Hoje eu não sou vegetariana, gente, eu não sou. Eu acho que não há necessidade de ser no meu ponto de vista, não precisa ser. Mas você automaticamente equilibra tudo. Você não come algumas coisas, você não bebe demais, mas não é proibir. Você automaticamente se equilibra. o reiki traz isso. Teve alunos meus que pararam de fumar depois do reiki. Poxa, que legal. Porque falaram assim, ah, Alia, não vou parar de fumar. Falei, beleza. Ninguém tá falando pra você parar. Aí a pessoa fez o curso. Daqui a pouco ela falava, ah, eu pus o cigarro na boca e fiquei enjoado. Não consigo mais. O reiki te traz esse auto-equilíbrio automático, entende? Capaz do reiki me dar mais motivação pra poder malhar também, Alessandra. Verdade, verdade. E ele vai te ensinar a estimular o timo aqui, ó, pra queimar mais calorias. Se você bater aqui onde eu tô batendo aqui, no ladinho, você vai estimular porque ele aumenta a imunidade e queima calorias. Viu só? Todo mundo amanhã na academia batendo aqui. Poxa, legal. Ah, mas que bom, que eu acho importante divulgar e falar. E o reiki, pra qualquer pessoa. Caso alguém queira falar, ah, eu posso fazer o curso de reiki, tem algum pré-requisito? Não. Não tem. É só querer fazer. E o curso é muito rápido. O nível 1 é um dia e meio, tá? O nível 2 é um sábado só, um dia só, nível 3 é um sábado só, sabe? Então, é, são cursos rápidos, qualquer pessoa pode fazer. E pra quem não mora em Curitiba, dá pra fazer assim como a gente tá fazendo agora e eu inicio a distância aqui. Tá? Não precisa vir pra Curitiba. Antes era mais difícil, né? Sem essa ajudazinha tecnológica que a gente tem agora. Ah, então você também dá curso online também? Ano que vem, meu projeto é deixar todos os cursos na plataforma, porém, já vou avisando que os meus cursos não vou dispensar iniciação individual assim. Eu vou fazer pessoa por pessoa à distância. Eu não abro mão dessa personalização na iniciação sagrada, que eu sou muito rígida ali nisso, sabe? Eu tenho que fazer bem feita a coisa. Agora, se você, por exemplo, fala assim, ah, Yara, eu quero fazer o curso, mas eu não posso ir pra Curitiba. Então, por exemplo, o meu último curso tinha pessoas na minha sala de aulas, aqui, presencial, e tinha pessoas em outros estados. Híbrido o curso. Aí, na hora da iniciação sagrada, eu iniciei as pessoas da sala e iniciei a pessoa que estava lá nos outros estados. Já teve gente na Alemanha, nos Estados Unidos, já teve gente no Japão, já teve gente na Itália, em vários países, graças a essa bendita ajuda da tecnologia, né? Por isso que eu digo que é uma bendita ajuda, porque nos uniu. E você tem noção, de quantos alunos mais ou menos você tem? Quantas tu? Nossa! Sabe que eu perdi as contas? Eu tenho um livro aqui que um dia eu comecei a fazer as contas, assim, que todo mundo que vem fazer minhas cursos assina um livro. Aí eu falei, vou contar. Aí eu me esqueci, mas já tem muita gente, porque eu faço iniciações desde 2005, 2006, 2007, sei lá. Então já tem muita gente que eu iniciei. Já perdi realmente as contas. Um dia eu vou até calcular e daí eu te falo, mas realmente eu não sei. Eu devia ter calculado isso antes de vir. Mas não sei. Mas é muita gente. Eu já dei nível 1, aí eu dou nível 2, aí eu dou nível 3, aí eu dou nível 3B. Fora as crianças que já fizeram cursos presenciais e cursos online também. Então, tem muito. De Reiki, né? Fora os cursos de florais, de numerologia, numerologia, de outras técnicas que eu também dou. Mas de Reiki, também perdi a conta. E você tem uma equipe sua que te dá apoio, Alessandra? É só você? Então, essa que é a loucura. Essa que é a loucura. Sou só eu, entendeu? Ano que vem eu vou precisar de ajuda porque eu não tô dando conta, não, sabe? No Reiki do Bem, graças a Deus, já tem umas abençoadas me ajudando porque eu não dei conta sozinha. mas eu quero ver se eu ajudo porque como eu quero gravar todos os cursos e colocar na plataforma online, realmente tá difícil, né? A gente fazer a parte conteúdo, você sabe, desde que você trabalha aí você sabe que é difícil fazer o conteúdo, dar o curso e eu atendo presencial também, né, Renan? Eu atendo pessoas aqui na minha consultória. Eu atendo todas as terapias ainda como terapeuta. Não são cursos só. Então, eu tenho que me dividir. Eu tô atendendo, daí eu paro um dia pra gravar. Eu tenho um canal no YouTube também que quiser me acompanhar, onde eu explico todas as terapias e falo temas gerais, tipo séries sobre tudo. Sobre obsessor, sobre como limpar energeticamente, sobre energia sexual, sobre... Agora, todo final do ano, eu coloco uma série de vídeos de previsões pro ano que vai começar. E daí eu coloco previsões de tarô, previsões da numerologia, previsões de baralho cigano, previsões... Sabe? Então, é bem legal. As pessoas falam, ah, quero saber dos orixás, eu quero saber disso. Então, tem mini videozinhos lá no meu canal. Eu vou gravar agora pra colocar já em novembro, né, e dezembro aí, pras pessoas já entrarem em 2025 já preparadas. Você trabalha com signos também, eu não trabalho com astrologia de um modo geral, eu trabalho com a numerologia. Ah, tá. Mas eu coloco um vídeo sobre astrologia. Qual é o planeta que vai reger a gente, qual é o ácido, por exemplo, uma coisa bem legal é a astrologia chinesa que eu coloco nas previsões. A gente vai ser regida no que vem pela serpente de madeira, que é um... vai trazer muita sabedoria pras pessoas, muito foco nos envolvimentos, nos relacionamentos, nas parcerias, na serpente. Porque lá na China a gente não fala em signos, a gente fala em animais como signos. Isso aí. Então a gente tá saindo do dragão e tá indo pra serpente, serpente de madeira, do elemento madeira. Então acompanha meus vídeos aí que eu vou falar um pouquinho da serpente aí, logo, logo. Esse é um spoiler, uma chamada. E como a pessoa, a Alessandra, sabe que pode passar de nível quando tá fazendo curso de reiki com você? Como ela... Porque assim, eu dou o nível 1 e aí eu faço a iniciação da pessoa. Aí ela vai fazer 21 dias de alta aplicação. Se ela quiser fazer o nível 2, ela já está apta a fazer o nível 2, aprender outros símbolos, mandar reiki à distância, ela faz mais 21 dias de purificação. Aí ela tá... quer fazer nível 3, ela quer aumentar a potência de força dela, quer mandar reiki pro planeta, ela faz... eu faço a iniciação. Todos os cursos têm que ter uma iniciação sagrada. Não existe reiki sem a iniciação sagrada, sem uma sintonização. É como se fosse, Renan, pra você entender, um batismo que tem no final. Ah, sei, entendi. Pra você entender. É um ritual que eu faço no final que torna a pessoa reikiana. É isso que eu disse que eu não vou abrir mão dos meus cursos online, entendeu? Eu vou dar o curso, como eu tô dando pra você agora. Vamos dizer, se fosse um curso, eu te daria o curso, te ensinaria a aplicar, e todo mundo vai na maca, eu explico tudo direitinho. Mas na hora da iniciação, você estaria sentadinho aí, na posição gachô, que é essa posição aqui, recebendo minha iniciação sagrada aqui. Tipo, batizado. Vamos dizer assim, pra uma linguagem mais. eu vou abrir o teu campo áurico, vou colocar os símbolos pra que você esteja apto a canalizar a energia cósmica e aplicar a energia cósmica universal. Sem isso, você não é reikiano, entendeu? E a minha rotina não precisa mudar não, né, essa da alimentação. Nada. Nem alimentação, nada. Vida normal. Vida normal. Só que assim, com muito mais força, com muito mais saúde, com muito mais possibilidade de você se autoajudar e ajudar as pessoas. Porque você vai estar mais protegido energeticamente. Pessoas que trabalham com pessoas. Ah, eu tenho um salão de beleza, eu trabalho no comércio, eu trabalho com pessoas. E eu capto, vamos dizer, eu capto muitas energias. Vamos dizer, ah, eu sou dona de salão, eu sou dona de de uma loja. Então, é um entra e sai de pessoas. A gente capta energia. Se a pessoa é reikiana, ela pode simplesmente receber essa energia, tá? E, tipo assim, ela vai se proteger, blindar, para que ela não fique carregada energeticamente. Sabe? É bem interessante. É bem interessante mesmo esse processo de proteção. E hoje em dia, Renan, vamos combinar que quem não está precisando de uma limpeza energética? Nossa, muita gente. Eu sempre coloco no fim do ano, vão no meu canal lá, gente, coloquem lá, limpeza energética. Tem vídeos de banhos de limpeza energética, como defumar a casa no fim do ano, com cânfora, porque cânfora vem do Oriente também. Sabe? De você limpar, no reiki, por exemplo, a gente limpa tudo com cânfora. Para você limpar, cânfora tem um cheiro de naftalina, sabe? Para quem não conhece. E você põe numa panelinha assim, ó, e você vai queimando o cânfora e vai passando e vai saindo uma fumaça escura. Tá? E você vai vendo que aquilo vai limpando toda a tua energia. E tudo que, como eu falei, tudo vem dessa parte de limpeza energética. Então, você pode, a pessoa que faz o curso, ela vai limpando, limpando, limpando a casa. Então, é como se fosse aqui, Estou acendendo aqui um palo santo. Então, eu vou pegando a energia e vai passando por todos os ambientes da tua casa para limpar. E aí, tua casa vai ficando mais leve, mais tranquilo, uma energia mais gostosa. Às vezes, as pessoas estão brigando muito, as pessoas, às vezes, estão quebrando todos os aparelhos, sabe? Quando quebra o indicador, quebra a batedeira, quebra isso, quebra aquilo. Aí fica um doente, o cachorro passa mal. É sinal de que tem algum bloqueio energético ali. Bora limpar e aplicar Rick nessa casa. muita gente assistindo, né, Alessandro? Muita gente aí seguindo a nossa página aí, graças a você. Eu não imaginava que a galera fosse acompanhar, porque realmente o assunto está muito bom, está muito interessante. Estou à disposição, quem quiser, pode deixar o meu contato ali das minhas páginas, enfim, quem quiser, tiver mais dúvidas sobre Rick e tudo, me coloca à disposição para ir respondendo, né, na minha página, no meu privado lá, para tirar as dúvidas, porque, às vezes, a pessoa, a gente não respondeu alguma pergunta aí, que eu não... Mas pode trazer, porque eu não enxergo aqui sem óculos muito direito, então você vai me dizendo as perguntas aí. Às vezes, eu não enxergo, porque, tipo, Mr. Magu, às vezes, aqui na gestão. Tem uma aqui, é, quando poderei começar a fazer um voluntariado e quando poderei começar como terapeuta profissional? Bom, voluntariado, basta ela ser terapeuta, né, ela ser, por exemplo, uma riqueana, ser tudo, e ela pode já começar a aplicar Rick. Por exemplo, ela pode fazer voluntariado em hospitais, ela pode fazer voluntariado, levar a Rick para asilos, para idosos, precisam muito de Rick. Pode colocar para crianças, pode colocar... Os idosos são os que mais precisam, gente, porque eles precisam de muito carinho nos asilos. Então, comecem a fazer voluntariado. Tem muita gente precisando de amor. Pode começar. Então, eu sempre digo assim, você, na sua cidade, você faz o curso de Rick, ou, né, faz a distância com alguém que vocês confiem. Aí, vocês vão lá e vocês se registram na cidade de vocês, na prefeitura, porque vocês vão ter um registro de Rick, certo? Vocês podem trabalhar com Rick, como profissão mesmo, estou dizendo, profissão, trabalhar como terapeuta Rick. Mas, o lado voluntário é o lado de você devolver para o universo aquilo que a gente tem. Tem que ser grato pelas coisas que a gente tem. Então, vão no asilo, falam, olha, eu quero ajudar vocês com Rick. Eu venho aqui uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Depende do tempo que vocês tenham disponível. Os velhinhos são super carentes, eles precisam de muito amor. Você vai lá, aplica um Rickzinho neles, eles, nossa, amam de paixão. Como eu falei no começo da live aqui, tem gente precisando de Rick nos animais, nos cavalos de corrida, nos cavalos dos jóqueis das cidades, das hípicas das cidades. Rick em doentes, Rick em pessoas que estão acamadas. Nossa, tem maneiras e maneiras e maneiras de você prestar o voluntariado. Agora, para trabalhar com Rick, você vai ter que fazer os cursos de Rick e ser iniciada no Rick. Aí você já pode trabalhar com essa terapia. Pode montar uma sala na sua cidade como terapeuta Rick. O curso que eu dou, por exemplo, eu já tenho vários alunos meus que já tem sala, já tem clínica e muitos alunos meus já dão curso de Rick. Nossa. Que já são mestres, professores da minha linhagem de Rick. É como se fosse uma árvore genealógica, assim, sabe? Aí tem os reikianos, tem meu nome e tem o nome dos meus alunos mestres. Você que assina a graduação deles? Só eu que assino. Só eu que assino. Assino com o maior orgulho, assim, tipo... E acompanho todos, né? Todos... Eu nunca perco o contato com eles, é muito difícil. Então, ai, eu fiz isso, ai, ele faz aquilo, agora eu montei minha clínica, aí tem alguns que montam clínica, daí eu faço numerologia para ver o nome da clínica. Ou seja, dou consultoria também, temos aqui assistido que já fizeram consultoria, tipo, como eu vou trabalhar com o Rick. que... Nossa, é um acompanhamento para a vida. É uma questão, né? O que eu poderia alcançar com a prática de reiki? Ai, equilíbrio energético, equilíbrio na vida, prosperidade, sabe? Você se torna mais resiliente, sabe? Como eu falei, o nosso símbolo é o bambu. O bambu, ele verga, mas não quebra. Se você fizer assim no bambu, você não consegue quebrar o bambu. E a gente é assim, ó, a gente pode cair, tropeçar, se esborrachar, mas não quebra, porque o reikiano é forte. Ele traz uma calma na gente, ele traz uma coisa, assim, de resiliência. Eu era muito mais estourada antes, assim, tipo, depois que eu fiz o reiki, eu aprendi a fazer a filosofia da água. A água, ela não bate nos obstáculos, ela contorna os obstáculos. O reikiano é isso, ele contorna os obstáculos. Então, você pode trazer prosperidade para a sua vida, traz uma clareza mental, criatividade, ele traz desbloqueio dos bloqueios emocionais, ele trabalha ansiedade, depressão, trabalha toda a parte física do teu corpo também. Então, enfim, ele traz o equilíbrio energético, físico, mental, emocional, espiritual, e também te ajuda a prosperar, a ter um norte da vida, um caminho na vida. Mas quando eu estou falando isso, não é assim, tipo, como que isso acontece? A gente parece que muda a nossa forma de pensar, Renan, com o reiki. Por isso que eu digo que o reiki, para mim, não é uma terapia complementar apenas. O reiki, para mim, é mais uma filosofia de vida. Por isso que a gente tem os princípios, só por hoje, só por hoje. A gente usa só por hoje nos alcoólicos anônimos, não é? Só por hoje. E o que é o Gokai, que a gente chama. Então, só por hoje seja grato, só por hoje não se aborreça, só por hoje não se preocupe. Isso quer dizer o quê? Que os budistas acreditam que o que importa na tua vida, Renan, é hoje. O ontem já foi, não volta mais. O amanhã, ninguém sabe aqui se vai ter o amanhã. Você sabe, com certeza, o que você vai fazer amanhã? Você tem planos. Mas, com certeza, ninguém sabe. Porque o amanhã não aconteceu ainda. Então, para os budistas, o que importa é o aqui e o agora. Viver o presente. Então, essa é a minha dica que eu deixo. Pelo reiki, viva só por hoje. Seja o seu melhor só por hoje. Seja a sua melhor versão só por hoje. viva-se. Seja feliz. Realize seus sonhos. Sabe? Faça o que você precisa fazer só por hoje. Porque um minuto atrás, o começo dessa live já foi. Não volta. Quer dizer, volta porque acho que você vai deixar gravado, né? Vou compartilhar com todo mundo. Vou colocar no meu canal do YouTube. Pode deixar. Porque se eu quentei amanhã, o pessoal... Ai, ela não podia assistir. Daí assiste lá no YouTube também. Daí já conhece a página da União Oriental. Mas, assim, o voltar atrás, o que a gente falou, não volta mais. O amanhã, só Deus sabe, né? Que a gente também não sabe. Então, qual que é a dica, gente? Vamos viver só por hoje. A vida é um sopro. A vida é muito curta. Então, a gente tem que ser feliz aqui e agora. Sabe? Ajudar. Por isso que eu amo tanto o Reiki. Porque com o Reiki a gente pode ajudar as pessoas e se ajudar. Também não adianta nada você salvar o mundo, o planeta, e não salvar o jardim da sua casa, da sua própria família. Não é mesmo? É verdade. Tem gente aí salvando baleias, salvando golfinhos, salvando lá, não sei o quê, os lhamas lá, não sei de onde, mas não cuida nem dos seus próprios filhos, da sua mãe, do seu pai, dos seus, entende? Vamos começar a mudar o planeta do jardim da nossa casa. É, não dá pra salvar tudo, não dá pra salvar todo mundo, né, Andressa? Não dá, mas tem que começar. Eu, às vezes, eu vejo pessoas assim, eu já atendi pessoas que tinham causas dos animais abandonados, dos golfinhos, não sei de onde, das baleias, não sei de onde, mas não se dava bem com os próprios filhos, não falava com os filhos. O que adianta, Renan? Nada, né? Então, é o rei que lhe traz essa reforma íntima. Só por hoje, liberte, só por hoje, perdoe, não se aborreça, não se preocupe, porque o que vai acontecer ainda não aconteceu. Não se aborreça com coisas que não precisam se aborrecer. Seja gentil com todos os seres vivos, a gente não precisa ser grossa com as pessoas, tratar as pessoas com rispidez, seja gentil, né? Então, são cinco princípios só, mas é tão difícil de cumprir, às vezes, esses cinco. Mas é tão legal a gente tentar, pelo menos, não é mesmo? Se tornar uma melhor versão da gente mesmo. Eu sempre falo aos meus alunos, ninguém aqui vai virar amado e teresa de computar, gente, não vai. Nem tenta. Mas se a gente tenta, não tenta, que não vai dar certo. Mas, se vocês, pelo menos, tentarem ser pessoas melhores, já estão no lucro. Não fazendo mal para si mesmo e nem para os outros, já é um ótimo caminho. É um bom começo. Contribua com o mundo. Contribua com o mundo mais feliz. Então, o reiki traz essa mensagem de amor. E eu sempre falo para terminar, eu sempre digo assim, gente, o mundo não precisa de reiki. O mundo precisa de amor. E reiki é amor. E eu sempre deixo essa mensagem final. Porque eu acho que é muito importante isso. O reiki é amor. E o mundo está precisando desesperadamente de mais amor. Não é mesmo? É verdade. As pessoas estão nervosas, as pessoas estão intolerantes, as pessoas estão... E o reiki, ele traz essa paz, essa calma, essa plenitude, essa canalização da energia vital em tudo que é energia no mundo. Nossa, estou emocionado. Estou tocado mesmo com as suas palavras, com o seu trabalho. Já vamos aí para 9h34, sempre passa, já fiz live até duas horas já com pessoas aí. Ninguém aguenta também, que eu vou falar assim, para essa louca de falar de reiki, ela vai até amanhã. Mas eu estou super à disposição, quem quiser perguntar depois, ou falar, ou vir aqui com esse meu reiki, até a distância. Hoje mesmo apliquei de manhã o reiki numa pessoa que mora em Curitiba. Ela deve estar aí assistindo, porque ela sempre assiste tudo que eu faço. Mas é assim, e ela às vezes não tem tempo de vir, porque Curitiba é uma cidade grande, então assim, às vezes vim de outro bairro, meio contramão, às vezes. Então ela deitou lá na casa dela, eu aplicando, fiz por WhatsApp ainda, vídeo. Fiquei lá conversando com ela, conversamos, apliquei, sabe? A pessoa relaxa, a pessoa dorme, e reiki dá um sono, sabe? Dá um sono, que a pessoa recebe e o reiki já desmaia. Então se eu aplicar o reikizinho aqui em vocês, vai acabar essa live, todo mundo vai dormir aqui rapidinho. É só uma última pergunta aqui, Alessandra, o que deve se vestir numa sessão de reiki? Tem alguma roupa específica? O que for confortável, o que for confortável, sabe? Eu gosto de dar cursos de branco, de reiki, tá? Porque eu gosto, mas não há obrigação nenhuma, tá? Eu digo confortável por quê? Porque eu já vi em pessoas receberem aqui de terno, gravata, tudo apertado aqui. Ah, tem que deitar na maca, daí a pessoa fica embuniada, fala pelo menos solta um pouquinho da gravata, fica mais tranquilo, porque é uma energia de tranquilidade. Todo engravatado, às vezes, né? Apertado, sinto apertado, sabe? Então, relaxa. O reiki é tão maravilhoso, a pessoa recebe aquele reiki e dorme na hora, parece que você tá, assim, viajando, assim. Eu considero todo mundo, pelo menos, uma vez na vida, receber uma aplicação de reiki. As pessoas dormem, assim, de falar, aliás, eu não vou dormir, eu não vou dormir. Quando vejo, tá lá. Desmaiando. Então, o que eu posso dizer? Confortável, tranquila, não tem preparo, não tem posto, se dá pra sair daqui e trabalhar tranquilamente, não fica tonto, vai dirigindo, sabe? É muito tranquilo, é uma energização só que você vai receber, só isso. Mas é uma energização que vai realinhar todos os seus chakras e você vai sair mais saudável, mais disposto, mais feliz, menos ansioso e muito mais pleno na sua vida. E lembrando, né, que você vai sair com mais potencial de fazer. Tem gente que vem uma vez por semana aqui recarregar as baterias, como falam, né? fala assim, opa, já tá vencendo, já tá vencendo o meu potencial aqui, sabe? E tem muita gente que vem, graças a Deus, eu trabalho tanto tempo com isso, então já vem gente que, nosso reiki do bem começou com 10, 15 pessoas, hoje a gente atende mais de 100 no dia, então... É quantas horas por dia, quanto você faz isso? Quantas horas por dia uma sessão de reiki? O tempo que gasta mais ou menos? Não, a gente aplica o reiki em meia hora. Ah. Tá, porque quando a pessoa tá no nível 1, ela aplica em uma hora. Do nível 2 em diante é meia hora. Mas como eu sou mestre, assim, eu posso aplicar até em 15 minutos com a mesma força, só que eu gosto de aplicar em meia hora. Até pra deixar a pessoa relaxar, tem gente que acorda assim e fala, meu Deus, eu fui longe, eu sonhei com isso, eu tive uma ideia fantástica, sabe? Ele abre os canais, tem um publicitário que vem aqui direto que ele vem pra ter ideias, ele fala, quando eu recebo o reiki eu saio daqui com ideias. É muito querido, assim, muito bacana. Então, é muito legal, sabe? Tem gente que vem aqui pré-cirurgia pra se preparar, tem gente que vem aqui pós-cirúrgico pra se ajudar, cicatrizar as feridas, as cicatrizes, sabe? Então, assim, tem N usos, N utilidades, mas, resumindo, traz o reequilíbrio energético em todas as áreas. Entendi, Alessandro. Queria dar uma boa noite pra todos aí que acompanharam aí a nossa live aí, um assunto muito interessante sobre reiki, Todos aí, todos os fãs aí da cultura oriental, os fãs de anime, os fãs de Tokusato, os artistas marciais, os terapeutas, os fãs de reiki, os ilustradores, todos aqueles aí que trabalham com a cultura asiática, tanto na área geek, quanto na parte cultural aí, que é a parte da Alessandra, todos estão bem-vindos, todos que quiserem participar aí da live comigo, são bem-vindos que eu tô aqui pra divulgar a cultura oriental pra todos, seja reiki, seja artista marcial, seja os fãs de animes, das séries, dos doramas, todos são bem-vindos aqui, Alessandro, pra apresentar um pouco do seu trabalho, queria te agradecer pela oportunidade, foi uma live incrível, a gente pôde aprender muito sobre o reiki aqui, foi muito interessante, você é muito simpática, muito atenciosa, né, e também muito inteligente, né, nossa. Obrigado. Muito obrigado aí por dar essa oportunidade pro nosso pequeno canal aí de poder conhecer o reiki, né, então, muito obrigado mesmo, e você pode dar sua palavra final aí, e pode falar sobre os seus canais, os seus próximos projetos, aí pode ficar à vontade pra fazer o seu feedback. Eu que gostaria de agradecer, né, a você, Renan, pelo convite, né, e participar do seu canal, porque eu também, como você, sou uma apaixonada pela cultura oriental, amo tudo que vem de lá, né, não tenho, né, vamos dizer, nenhuma, é só por amor mesmo, não sou oriental, mas amo tudo que vem de lá, adoro, adoro o reiki, dá pra perceber um pouquinho, né, eu acho que eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço, adoro as terapias de um modo geral, e recomendo que as pessoas se cuidem. Quando eu falo terapia, quando eu falo em fazer terapia, não é assim, ah, faça terapia porque tá na moda, faça terapia porque é muito bom se cuidar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar, não dá pra ser amada sem antes se amar, não é mesmo, Renan, a gente tem que se autocuidar, se auto-amar, então quando você faz um reiki, quando você faz uma cromoterapia, quando você faz uns cristais, quando você faz qualquer coisa pra você, você tá se amando, e isso é muito legal, só por hoje seja feliz, só por hoje viva a vida, lembre-se, o Mikau dizia, né, os budistas diziam, e dizem, viva hoje, ontem já foi, amanhã você não sabe, faça tudo que você precisar fazer, quiser fazer, hoje, seja feliz, só por hoje, viva a vida, então, essa é a mensagem que eu quero deixar, o reiki, o mundo não tá precisando de reiki, tá precisando de amor, né, e reiki é amor, então, automaticamente, quanto mais reikianos nós tivermos no mundo, mais a gente vai ser feliz, vamos ter um mundo com mais gente amando, não é mesmo, e quanto mais a gente puder espalhar o amor, o mundo vai ser mais gostoso de viver, pra nós, pros nossos filhos, pra quem vier depois da gente, não é mesmo, muito obrigada, as pessoas que estão dizendo aqui, pra voltar mais vezes, né, agradecendo, muito obrigada, estou super à disposição, pra vocês, na minha página do Instagram, ou no meu canal do YouTube, ou no meu Facebook, até quem quiser meu WhatsApp, pra perguntar alguma coisa, nas minhas páginas todas, são Alessandra Barreto Terapias, Alessandra Barreto Terapias, é o nome de tudo, tá, tanto no YouTube, tanto no Instagram, tanto em qualquer rede social, eu estou lá, Alessandra Barreto Terapias, aí lá eu falo das minhas terapias todas, que eu faço, e quem quiser acompanhar já as previsões, né, Renan, de 2025, saber como vai ser o ano que vai começar, né, assiste lá, que vai começar na outra semana já as previsões de fim de ano aí. Mas, enfim, agradecendo de coração o convite, dando boa noite pra você, Renan, pra todo mundo, e a disposição, pra quem quiser receber um reiki, aprender reiki comigo, vai ser uma honra, fazer, vou ter vocês na minha linhagem de reiki, tá, e se não for comigo, faça com quem for, mas façam reiki, em qualquer lugar deste mundo, que estiver assistindo. Muito obrigada pela oportunidade, e boa noite a todos, muito obrigada mesmo, Renan. Grande abraço. Obrigada a você, vou te mandar depois o vídeo da Medicina Oriental, lá na live, pra você assistir quando você tiver um tempo, porque você, né, é muito ocupada, né? Não, imagina, imagina, a gente se vai lá, você fala, tô entrando em atendimento, tô saindo do atendimento, mas vai dar certo, é que eu tô sempre comendo, mas quando eu falo... Você me manda esses links dos seus vídeos no WhatsApp, que eu assisto, pode ter certeza que eu vou assistir. Pode ter, e vocês que não quiserem ir lá, vá no meu canal do YouTube, porque eu falo bastante de, não só de Reiki, mas de um modo geral das terapias e de assuntos ligados à espiritualidade e à expansão da consciência, autoconhecimento. Beleza. Obrigada a todos, tá? Boa noite, e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, boa noite a todos, galera, né? E agora, em dezembro, a gente vai fazer uma live aí, uma live de despedida, nós vamos sortear algum prêmio, né, Alessandro, para a melhor live, né? Quem sabe o pessoal não vota na sua, né? É, gente, olha lá, votando em mim, eu tô vendo ali a Cátia, uma amiga, votando em mim aqui. Fazer campanha, sem plaquinha, vote em mim. Muito obrigado, Alenão, obrigada a todos. Boa noite, Alessandra, boa noite a todos. Até a próxima live, e é isso aí, gente, continue acompanhando o nosso canal, continue acompanhando a Alessandra também nas plataformas dela. É verdade, aqui em Curitiba, o nosso espaço chama-se Fênix Espaço Holístico, mas nas minhas plataformas é Alessandra Barreto Terapias, tá? Tá, beleza. Tchau, tchau, Alessandra. Tchau, obrigado. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.